Olá pra você que não tá vendo nada, mas vai ver daqui a pouquinho. Pois é, do Espírito Santo a gente caiu no Ceará. E aí a gente tá fazendo esse mistério todo porque a gente tem uma substituta para a Leila. Nós vamos fazer uma votação pra ver se vocês gostam da nova Leila. Ah, Leila, Leila, né? Quem é você? Eu sou Carla. Carla o que? Nome de artista? Nome de artista. E tatuagem de Leila? Tatuagem de Leila. Vamos pra luz, vamos pra luz. Vamos gente, tá na hora, vamos, 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 tá na hora. Ó, o pessoal já tá voltando, o Felipe tá ali atrás. Vamos mostrar essa tatuagem de Leila? Olha, Leila, a gente não precisa mais de você, querida. Até a tatuagem a gente conseguiu reproduzir. Mentira, gente, a Leila tá de férias lá nos Estados Unidos e a gente tá aqui trabalhando, ralando ainda, pra mostrar como é que tá acontecendo, o que tá acontecendo aqui no Yuhac Ceará, não é isso? É isso, mas que eu sou do belê da Leila é verdade, né? É, é verdade. E temos até um... É um elenco fixo. Isso. Desde um elenco fixo eu sou do belê, né? Eu tô batalhando aí em um lugar ao sol, vai, né? Como é que dá? E nós trouxemos o casal igualzinho, a Leila e o Washington também, nossa direção, que deve estar por aí. Cadê a nossa direção? Olha a direção ali atrás. E o pessoal passando aqui nos corredores já pra voltar. Acabaram de almoçar, estão com aquela... bateu aquela preguiça neles, agora eles estão voltando pras atividades. Mas onde é que a gente tá mesmo, Davidson? Tem que dizer onde é que a gente tá, né? A gente acabou de sair do acampamento deles, onde tá montadas as barracas, e agora a gente tá passando por esse corredor aqui, onde eles já começaram a colocar as ideias incríveis deles. Aqui você pode soltar o verbo, ó. A gente vai mostrar, ó. Eles já soltaram o verbo, disseram o que que tá achando de todo o projeto aqui. Começou hoje, termina só amanhã. São 36 horas de atividade e o negócio tá ficando bonito, né? Exatamente. Mas a gente tá no Ceará, na cidade de Sobral, que fica a 4 horas de distância. Eu não sei o quilômetro, galera, mas a 4 horas de distância. A gente pegou um micro-ônibus, veio na maior zoeira e chegou aqui em Sobral. E é linda. É quente, mas é linda. Não tão quente quanto o Piauí, mas é quente também. O Google me disse agora há pouco que a gente tava vivendo 35 graus, né? Eu tô acreditando no Google. Pois é. Tão dizendo que já tá 38 graus, segundo o Felipe. 37 em Sobral é frio. Aqui atrás a gente vê também a melhor parte do negócio. Olha, comidinhas montadas, petiscos e tal, porque o pessoal come o dia inteiro. Vamos lá perto. É, de rec, nem lá no Espírito Santo, você que assiste nossos vídeos, ó. Tem balinha, balinha de paçoca, tem biscoito, tem pirulito. Vou até guardar uns aqui já no bolso, né? Dá uma direção também. Tá pedindo bala também. Guardar aqui no bolso dela. Ah, deixa eu contar um segredo. A Carla, ela tem o bolso do Silvio Santos, ó. Dá pra segurar? Sem só. Quem quer dinheiro... Ela guarda as coisas dentro do... Tem cabo, tem... Tem cabo, tem... Tem cabo, tem cartão de... De memória. De memória, sempre muito importante. E do outro lado tem também... Tem celular, tem... Só não tem dinheiro, mas... Né? Tecnologia a gente tem, a gente tenta. Não, não tem, não tem dinheiro. Tem mais... Lente. Tá legal, tá legal a coisa. Se vender, a gente faz um dinheiro, né? Vamos voltar. Dá pra ver que a Carla tá preparada pro negócio, né? E aqui fora, Carla, foi servido o almoço ainda há pouco, todo mundo tá de barriga cheia. E tá esse silêncio porque eles tão voltando a trabalhar. Vamos chegar de mansinho lá, onde eles tão trabalhando, onde eles tão já começando a prototipar? Tem que dizer que a gente tá aqui no SEDE, que é o Centro de Educação à Distância de Sobral, que é um espaço lindo, que trabalha com tecnologia, com laboratório, e um monte de coisa pra uma aprendizagem, uma experiência de aprendizagem bem sensacional. A gente vai mostrar aqui, vamos mostrar o... Vamos, vamos mostrar o espaço. O espaço. Não, não, mas vamos mostrar o totem, que diz o que é que tem aqui, né? Porque aí, vocês veem que a gente não tá mentindo. Tem auditório, biblioteca, sala de aula, estudo de TV, de rádio, produção de mídia, tem aula, isso tudo aqui nesse local. E ele é bem usado pela comunidade, tipo, ele é ocupado mesmo, até nos fins de semana. Exatamente. E ontem, inclusive, né, que Sobral é uma cidade muito quente, de calor e de... Opa, opa, chegou a gente. Chegou a gente. Teu nome? É Riquelme. Riquelme, o que você tá fazendo aqui hoje, Riquelme, nesse sábado? Tô jogando ali na sala. Ah, você tá jogando um videogame ali? Tô com o Tio Herbert. O Tio Herbert te abriu o portão pra você jogar também? Foi. É só uma prova de que é aberto mesmo a comunidade, mesmo nos fins de semana. Você tá gostando do jogo lá? Tô. O que você tá jogando lá? É, jogo de arma ali, ó. Ah, sim, aquele de arma ali, né? É. Daqui a pouco também a gente vai mostrar a aula do videogame, onde ele tá jogando. E, tipo, o pessoal se diverte mesmo. A comunidade faz parte também do U-Hack, né? Inclusive, ontem a gente viu um ensaio de uma coisa chamada Swingueira, que tem lá em Pernambuco também. Ah, eu esqueci de dizer, né? Eu sou o Carlos, sou de Recife. Eu sou a versão nordestina de dublê da Leila. É, na verdade, eu não sou de Recife. Eu tô morando... Na verdade, eu não tô nem morando no Recife mais. Eu sou de Caruaru, morei no Recife e agora eu tô morando em Olinda. Quem é quase de Recife, sou eu. Sou de Olinda. É, e o nosso diretor tá aqui atrapalhando, informando que é quase de Recife, dizendo que é de Olinda, mas na verdade ele já bota nos Guararapes. É tudo Pernambuco, entendeu? É tudo bolo de rolo, então tá tudo certo. Aqui também tem Swingueira. Tem Swingueira? Você dança Swingueira? É, como eu danço aqui, aqui no sede. Ah, tá certo. É, e foi isso que aconteceu ontem aqui à noite, um ensaio de Swingueira, que é uma coisa muito sensacional. Um monte de gente dançando, recuebrando. Tchau, Riquelme. Obrigado, seu lindo, maravilhoso. E o pessoal aqui de Sobral tem o grupo mais premiado, né? Isso, o campeão dos campeões. Dos campeões, dos campeonatos. O campeão do campeonato ficou meio idiota, mas é isso mesmo. O campeão do grupo de Swingueira aqui, a gente ficou doido ontem, pra vocês procurarem aí na internet, que eu acho que o Davidson vai botar uma palhinha da Swingueira. Inclusive, ele entrou na onda da Swingueira, né? Pois é, dançamos ontem. Tentamos dançar, né? A Dani, vocês conhecem a Dani? Ela foi aprovada já pro grupo de primeira. Dani, a Priscila também, né? Sim, Priscila também. Agora a gente vai mostrar aqui ao pessoal que já tá trabalhando. Olha, as portas vão se abrir automaticamente, porque a nossa direção é bem dedicada. E a gente vai ter que virar, né? Vamos virar, vamos de mão, ó. Vamos de ré, vamos de ré. Esse é o espaço aqui, ó. Onde estão acontecendo as atividades e a gente vai falar baixinho pra não atrapalhar, né? Já tá atrapalhando, é tipo um elefante pisando em ovos, mas tudo bem. Eles estão lá abaixo, ó, todos os verdinhos trabalhando ali. A Dani tá falando com eles. Falando sobre o design thinking agora. E a gente tá na biblioteca. A gente literalmente ocupou a biblioteca pra que eles trabalhem. E tem ar-condicionado, tá sensacional aqui. Não tem nada de calor aqui dentro, não. Tá tudo fresquinho, todo mundo já concentrado pra trabalhar agora de tarde, né, Scarla? Isso mesmo. Todo mundo já prototipou, já brincou com o Lego, projetou a escola dos sonhos, né? Porque vocês sabem que o U-Hack, a galera usa o pensamento de design, que é o design thinking, pra fazer propostas de como mudar a realidade da escola deles. Então, teve gente fazendo vídeo, fazendo áudio, no estudo de rádio lá em cima, brincando com o Lego aqui, construindo as escolas. E agora eu acho que eles vão continuar fazendo esse trabalho, né, Leilson? Porque amanhã é a hora deles apresentarem esses protótipos, essas ideias que eles estão tendo aqui agora. E é claro que a gente volta mais tarde e volta amanhã também, aqui direto de Sobral, no Ceará, pra mostrar como é que tá o U-Hack, não é isso? Com certeza. Pois é, gente, eu não levei muito jeito igual a Leila pra fazer o negócio, mas até o final a gente dá uma melhorada no negócio, né? É, mas deixa eu mostrar minha tatuagem de novo, pra ver se o povo volta em mim, pra eu ficar... Olha, a tatuagem dela... Explica minha tatuagem, é a Alice. É, a Alice, em alusão a Leila, que tem também a Alice no País das Maravilhas. E tem todos os detalhes aqui, Design by Dani Veronese. É, eu viajei de Recife, direto pra Sobral, só pra fazer essa tatuagem e pra participar do U-Hack. Eu tô muito contente com o resultado. É, a artista tá bem ali atrás, vamos lá na artista. Vamos mostrar a artista? Ela tá aqui, ó, tá bem bem-centrada. O nosso diretor tá convidando. Dá um tchau, artista. Você que fez a tatuagem, essa obra de arte? Fui eu, entendeu? Inspirada num... Em um tatuador russo que fez, né? Da outra Leila, e a gente resolveu fazer uma Leila fake. Eu tentei cortar o cabelo dela, não deu muito certo, mas tudo bem. Não é fake, Dani, é dublê. É dublê. Dublê, é, tipo, dublê. Eu quero ver se ela vai começar a fazer aqueles efeitos especiais também. A gente vai tocar fogo e tudo mais. Dublê serve pra isso, carninha? Não me falaram dessa parte, mas a gente tenta. A gente tenta, né? Já viajou, a gente tenta. Tudo bem, tudo bem. Vamos embora, porque ficou ruim pra mim. Deu ruim, deu ruim. Então a gente vai fugir um pouco e vai mostrar o que agora, Davidson? A gente agora vai encerrar o negócio, que a direção mandou a gente encerrar. Porque mais tarde a gente vai mostrar mais coisas que tá acontecendo aqui no UREC. Então fica colado aqui com a gente, que a qualquer momento a gente volta no nosso ao vivo. Tchau! 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 Tchau!